Deixa eu ver, ela solta vai Boletão né filho, é nóis Boletão tem pra ninguém rapaziada Olha rapaziada, vocês não gostam do baile fio? Só um salvinho família, vamos iniciando mais um videozão Daquele jeitão, certo fio fio? Baixa no que é, baixa no que tem que ser Então vamos naquele modelo, naquele naipe Naquela picadilha que vocês tá ligado Já coloca o capacete fio fio Que é só pedrada, certo? Canal da Rony time bacana mais uma Vamos que vamos Ou tá no baile ali, certo minha família? Daquela tumultuada de leves O Boletão tá daquele jeitão Tá no 3 colegas Assombando tudo fio Ceará Recolita Olha o seguinte rapaziada, já vou dar uma encostada no posto ali Vou colocar o petróleo no Boletão É o seguinte rapaziada Esse posto aqui é um posto que eu tenho maior confiança de abastecer minha moto também, certo? É esse aqui e um chão que tem ali na... Na Inajá Salve meu parceiro da hora Na paz, tranquilo? Colocar 50 aqui E aí cachorro suave Então vamos de bailão Vamos de maravate Vamos daquele jeitão fio fio Cê é louco E é o seguinte rapaziada Já coloca o capacete Que é só pancada É só pedrada Certo fio fio? Já quer encostar no bailão Como fio? Daquele jeitão O roletão no 3 polegas Daquele jeitão assustador Assombroso A bichuda rouba a cena Cê é louco fio Já deu um peãozinho no baile O baile tá como rapaziada? É o casal da RON A gente placando mais uma FIFIL O que é só pancada? Vamos mandar mandando pra lá Certo rapaziada? Fala se o ônibus então Não para tudo fio É rapaziada Acho que pra lá Não vou conseguir indicar Tá ligado? O bagulho tá lotadíssimo Então vou manobrar o brinquedão Por aqui mesmo Certo? Outro roletão Suave Da hora Deixa eu ver os parceiros ali E aí? Só um salveu? Da hora meu aliado Suave Da hora na paz Suave Da hora Suave da hora Só o rapo? Oi Eu vou encostar Eu só vou terminar de gravar o videozão Certo? Tá gravando Tá gravando É o videozão É o videozão É o videozão É o videozão É no YouTube É no YouTube Certo? Então já vai lá Certo Tamo junto Eu já encosto aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A foto vai Voletão né Fio É nóis Voletão não tem pra ninguém Rapaziada Olha rapaziada Vocês não gostam do baile Fio Eu tô gravando O peão pra vocês Certo rapaziada Mas minha garupa Minha fiel Tá aqui comigo Certo Fio É só pra vocês Acompanhar tudo No peão Fio Eu vou cantar Para vocês Tá com saudade Eu votei Essa aqui é a parte 3 Eu vou cantar Música Nossa, o bagulho tá lotado, fio Bagulho tá da hora demais, rapaziada Música Música Fio, liga nessas ideias, fio Olha as ideias, olha Música E aí meu parceiro Olha que louco Música Vai carica E vai lá, tava naquele modelinho que vocês gostam, hein Fifi? Cê é louco Música Bonitão como de costume, parou o baile, certo rapaziada? Música Como de costume, parou o baile Música 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 Música